Somos Power Rangers! Calado! Feliz dia das bruxas! Eu tenho uma encomenda pra vocês! Olha, quando chegar no 3 a gente vai abrir de uma vez só, já é? 1, 2, 3! Ranger Vermelho! Ih, olha lá! O Ranger Vermelho é o meu Ranger Favorito! Quem é o Favorito de geral, cara? Ei, caras! Posso ser a Ranger Rosa? Não! Doces ou Travessuras? Dá um doce aí pra gente, vai! Eu tenho uma coisa pra vocês! Vão se c*** pra lá! Aquele cara é um retardado! Eu sei! Que idiota confundiria doces com camisinha? Todo mundo sabe que não dá pra comer camisinha! Não é? É, é... Ah, isso é meu! São meus doces! Vai fora, moleque! Oh, devolve pro garoto! Por que vocês não vão encher o saco de outro? Vamos dar uma lição nesse cara! É isso aí! É hora de morfar! Tiranossauro! Tiranossauro! Também! Agora vamos botar pra quebrar! Eu tenho uma armadura medieval à prova de bichas! Aí! Não tão rápido! É hora de morfar! Viterodáctilo! Vou te ensinar a não fazer isso com os meus amiguinhos! Você viu só o que eu fiz com seus amiguinhos? Eu sou a prova de soco, mané! Ah, é? É a prova de balas também! Cara! Ele morreu! A gente vai ter que dar um jeito nisso agora! Ian! 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 O cara do outro lado está o armadilhão! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto